Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Não há problema que resista a uma pessoa transformada por Deus Não há pessoa, não há nenhum problema nessa vida que permaneça de pé Diante de um ser humano com vontade de resolver Os problemas só vão imperar sobre nós à medida em que a gente permitir Não há sofrimento neste mundo Não há sofrimento, não há nada que possa ser maior que uma pessoa de coragem, minha gente O que tem que nos dar coragem de continuar a ir adiante É a convicção de que nós somos pessoas certas E o grande problema do pecado é que elimina essa nossa convicção Mina a convicção de que somos pessoas certas Nos colocando a mentira de que somos errados Não, uma vida errada Volto a frase do meu amigo Padre Zezinho Não pode se transformar, não pode se converter em uma vida de erros Pessoa certa Pessoa certa Muitas vezes vivendo de um jeito errado Mas a pessoa é certa É igual, volto a dar o exemplo que eu já dei aqui É igual o diamante que está sujo de barro Está sujo de barro Mas continua sendo Diamante Porque diamante Não foi feito para ficar no barro Você é um sucesso Na sua capacidade que você teve de sofrer pelos seus filhos Eu olho uma mãe assim, gente E fico pensando Meu Deus Eu como padre Se você soubesse o que eu escuto Se eu pudesse te contar Para você chorar também Para você se alegar também Tem tanta gente brilhante Escondida no meio de vocês aqui Tanta gente que brilha por dentro Tanta gente por onde a vida não passou em branco Tem tanta gente aqui Que protagonizou histórias terríveis Tanta gente aqui que foi capaz de dar o sangue Para ser pessoa Elas nunca vão ser notícias na televisão Nunca A televisão não está interessada nesse tipo de gente O mundo é pequeno E muitas vezes nós não damos conta das coisas grandes É porque a gente não tem olhos para as pequenas Muitas vezes nós não somos capazes de ir além Porque os nossos olhos são rasteiros A gente só vê amanhã que não deu certo E cada um sabe onde aperta Onde cada um precisa empenhar-se um pouquinho mais O que nós não podemos fazer é desistir O que nós não podemos fazer é sentar nas calçadas da vida E ficar eternamente lamentando Incorporando a figura de um coitadinho Que precisa ser eternamente cuidado pelos outros Nós muitas vezes queremos a alegria Nós queremos a felicidade na nossa vida Nós queremos a realização Mas nós não queremos o compromisso da esperança Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam É uma expectativa que nos coloca num processo de ação Isso é concreto Isso é cidadania Até na compreensão do que nós chamamos de cidadania O conceito de esperança se aplica A maneira como nós lidamos com aquilo que é público Vejam bem As catástrofes que nós estamos vivendo Nos dias de hoje Cada dia é uma coisa que acontece, minha gente Todos os dias você tem motivo E até ontem eu dizia no meu Twitter, né Muda a notícia Mas o sofrimento continua lá Lembra daquela música? Cada um de nós tem uma história E de repente aqui estamos nós Cada um por um caminho veio E hoje estamos todos juntos Guiados pelo Espírito de Deus Cada um por um caminho veio E hoje estamos todos juntos Guiados pelo Espírito de Deus Espírito Santo vem Espírito Santo vem Cai em mim Cai em ti Cai em todos nós Espírito Santo vem Espírito Santo vem Cai em mim Cai em mim Cai em ti Cai em todos nós Cada um de nós tem uma história A coisa não é fácil não Quer ser grande? Passa pelo caminho da humilhação Bem-aventurados os pobres Porque serão ricos no reino dos céus Bem-aventurados os humilhados Humilhados porque deles E aí você começa a ver Que da primeira vez que Deus te chama Para o processo que Ele te encaminha Há uma história difícil Dura e bonita ao mesmo tempo Deus nos chama pelo nome minha gente Um dia lá Deus me chamou no contexto da minha infância simples Mas extremamente rica de poesia e de significados Deus lhe dá o tempo todo a você mesmo Você recebe Você se recebe de Deus Eu sou um dom que Deus me entrega todos os dias Mas Deus me entrega não é para que eu fique contemplando a minha obra Não, nossa como eu sou bom Meu Deus do céu Sou uma pessoa maravilhosa Está certo Essa consciência do que se é Mas a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz Não é para que a gente fique se babando não É para a gente se colocar a serviço daqueles que precisam de nós E aí minha gente Nós temos a integração De uma personalidade saudável Não viver na solidão dos meus defeitos e das minhas qualidades Não é um ensimesmamento Não é Ser pessoa não é ficar contemplando as minhas riquezas e os meus defeitos Sem não, só isso Não, não é esse ensimesmamento Não, não é solipsismo Não é solidão Ser pessoa é descobrir, cultivar Para que outros sejam beneficiados com aquilo que eu sou É o momento do encontro É o momento em que a sua solidão se transforma em relacionamentos saudáveis Em vida que vai sendo distribuída É o que Jesus fazia o tempo todo Em sua capacidade de se doar aos outros E ensiná-los que era preciso doar-se também Há uma parábola bonitinha Que eu escutei, não sei onde mais Dois pescadores estavam à beira do rio E de repente passou uma criança afogando Um pescador pulou imediatamente no rio Retirou a criança e colocou na margem Ele mal tinha saído do rio Mais duas crianças descendo pela enxurrada Eles correm naquele rio em turbulência Retiram as duas crianças Os dois pularam na água Mal estavam saindo do rio Perceberam que já vinham mais quatro crianças Eles dois correm Infelizmente só salvam duas As outras duas passam na enchente Se perdem pelo rio afora E assim sucessivamente Eles conseguiam salvar duas E as outras quatro que passavam morriam As outras seis que passavam morriam Apenas duas eles conseguiam salvar E já depois de uma hora Naquela labuta Tira a criança do rio E vê as outras morrendo Um deles para Olha para a margem do rio E sai Vai caminhando, caminhando, caminhando O outro apavorado diz Pelo amor de Deus Agora que eu estou precisando de você Onde é que você vai? Você não pode sair daqui Nós temos muitas crianças para salvar Ele diz Eu vou ver quem está julgando as crianças no rio Veja bem minha gente Vez em quando Você precisa ter coragem de ir Ver a causa das coisas O que é que está lhe enfraquecendo tanto? Quantas vezes minha gente O diabo bateu na porta da sua vida Falou no seu ouvido Conversou baixinho Te seduziu Vamos tomar um uísque Vamos beber uma cervejinha Poderia ser um ato social Quantas vezes você conseguiu beber socialmente? Sem que isso se transformasse no mal na sua vida Não é nenhum problema Vez em quando a gente celebrar A gente tomar Aí o nosso vinho Como Jesus fazia com seus amigos Agora presta atenção Aonde vai levar essa cervejinha Aonde vai levar esse uísque Aonde vai levar esse cigarro Preste atenção Vou contar um segredo Para vocês Mas por favor Não conte a ninguém Faça como Jesus Guarde o segredo Jesus pediu hoje Não conta para os outros não O diabo está usando de tudo isso Para cegar a gente Tem muita gente cega aqui Tem muita gente cega Que está em casa Nos acompanhando agora Que já não consegue mais olhar para ela Mesma com coragem Com amor Com dedicação Com misericórdia Porque ela é alcoólatra Ela está viciada Tem muitos filhos de vocês Hoje Sem condições De olharem para eles mesmos Estão cegos para eles mesmos Já perderam o prumo da vida Porque estão viciados No crack Na cocaína Na maconha Na cerveja O diabo está nos cegando Para que a gente faça um discurso doce Para que a gente não identifique mais Pecaminosidade das coisas Cuidado É o Senhor que pode salvar a sua vida É o Senhor Jesus que pode salvar o seu coração É só ter sede dessa graça Quem tem sede dessa graça Nunca vai se distanciar-se da fonte Jesus era raro Como ser humano Porque não classificava a vida em sim e não Porque não classificava a vida Numa resposta simples Que você vai Cair na sua mão E depois você engole De qualquer jeito Não Cristianismo é luta De todos os dias Você se aprofundar Nas suas questões De você aprender A lidar com você mesmo De você começar A descobrir Onde que você erra E lá interferir Para que você caminhe No processo da esperança Para que a sua alegria Seja de fato construída E nisso eu admiro Profundamente A religião Que nós professamos A fé Que nos faz Acreditar no que a gente acredita Nós não acreditamos Num Deus Que faz chover Sobre a nossa casa Sem que antes A gente tenha dado a Ele O material da chuva A esperança É comprometedora Porque eu digo O que espero Eu tenho que demonstrar Nas minhas atitudes Eu tenho que fazer Da minha vida Um contexto De ações Para que a minha esperança Não seja em vão Não seja vão Não seja em vão Porque a perfeição Não existe Nós somos humanos E o cristianismo Nos ensina Que a concupiscência Que a fragilidade Morará No nosso coração Na nossa alma E que a vida cristã É o combate diário Para que essa concupiscência Não prevaleça Para que essa fraqueza Não prevaleça Sobre nós Para isso A ação da graça De Deus Na nossa vida Para isso A ação da graça De Deus Na nossa vida Eu como líder Religioso Que sou hoje Assumo essa responsabilidade De não ter medo De mostrar Quais são as minhas fraquezas De não ter medo De me assumir limitado Porque eu tenho certeza Que essa verdade pessoal É importante demais No meu testemunho Para você De você identificar O Padre Fábio Não é por acaso O Padre Fábio Está vivendo A mesma reforma Que eu E eu faço De tudo Para que a minha Reforma Possa tocar O seu coração Para que você Se disponha A reformar-se também Porque na hora Da desesperança Gente O que tem mais É gente puxando A gente para trás O que a gente Mais encontra Na vida É gente que nos puxa Para trás Alguma coisa Precisa ser feita Porque senão A esperança Ela é vã Ela não toca Ela não acontece Ela não nos convence A esperança Minha gente É uma construção Assim como nós Precisamos lançar Alicerces Para que a casa Não caia A gente precisa Tomar cuidado De todas as ferragens De todo o material Que está sendo usado Para que essa construção Continue de pé Mas se nós quisermos A alegria Sem os comprometimentos Da esperança Nós vamos ficar Desiludidos Eu particularmente Tenho uma satisfação Muito grande Quando eu percebo Na liturgia Um convite Que nos parece Sobrenatural Amarrado A uma disciplina Humana Que é absolutamente Possível Para aqueles Que querem Qual que é o verbo De hoje Vigiar Não é vigiar A vida do vizinho Não Fica legal Sabe aqueles Ó de mico Já viram aquele Miquinho Que tem um olho Grande Que vai Eu não sei Parar De te olhar Que vai Regalando os olhos Você já viu Aquele videozinho Pois é É ter estes Olhos grandes Mas não Olhando para fora Olhando para dentro A vigilância Que o Senhor Se refere É justamente Para os dias De hoje Ela aparece Para os nossos Dias de hoje Como um desafio De gigantes Sim Num tempo Onde tudo Nos joga Para fora Nós somos Convidados A viver Uma vigilância Que nos faz Perceber A origem Dos nossos Pecados Onde é Que eu começo A pecar É no ato É no gesto Não As raízes São mais profundas Muito mais profundas E porque nós Não estamos Habituados A mergulhar Nas raízes Nós ficamos Tentando resolver Apenas a atitude O ato O gesto Não Porque nós Não podemos Nos acomodar Com os gestos Que em nós São diabólicos Mesmo que a gente Não perceba Que está sendo Cuidado Para você Não ser diabólico Nas pequenas Coisas Porque você Corre o risco De estar cego Para elas Você acha Que está fazendo Certo Você acha Que está fazendo Bem Mas não está Você pode Estar prejudicando Alguém O diabo Ele é Perigoso Demais Não subestime A sua capacidade De nos seduzir Sim Minha gente Porque se nós Nos depararmos Com o diabo Por aí Nós levamos susto Na hora E vamos correr Realizando isso Misturando No nosso cristianismo E vamos achando E vamos achando Isso normal Eu já vi de perto A ação do diabo Em lugares Inusitados Eu já vi A ação do diabo Em lugares Em que a gente Nem acreditava Que ali as pessoas Estavam agindo Em nome dele E elas sabiam Não Porque estão cegas Quando a gente Fica cego E o cristianismo Mal vivido Pode se transformar Numa névoa Que o diabo Faz questão de colocar Quando a gente Não é capaz De olhar Para as nossas Misérias Quando a gente Não é capaz De olhar Para as nossas Precariedades Quando a gente Já não identifica Mais o que é Pecaminoso em nós Nós corremos O risco De machucar Os outros Com aquilo Que nós temos De pior Não permita Deixe de ser cego Tira essa venda Dos olhos A gente Corre o risco De se acostumar Com o que é Ruim Minha gente A gente se acostuma A fazer o que é Errado E depois Se ninguém Diz isso Para nós A gente Corre o risco De passar A vida inteira Fazendo errado Achando que é Certo Sim Se nós não Fortalecermos A nossa vontade No Senhor Nenhuma vitória Será possível Nenhuma vitória Até mesmo Para você ser capaz De reconhecer Neste momento Este pecado Que agora Deus está Esclarecendo Essa situação Que Deus está Lhe apontando Lhe mostrando Você precisa Estar movido Pela graça Do Senhor Santo Agostinho Dizia Que até Para eu Reconhecer Que sou pecador Eu já tenho De estar Sobre o influxo Da graça Sim É maravilhoso A gente Reconhecer Juntos Isso Peça a Deus Todos os dias A graça De renovar Este compromisso Com a promessa Assim como Abraão fez Vivendo o sacrifício De cada dia Não tenha medo De sacrificar-se Não tenha medo De viver o sacrifício É através dele Que você vai Alcançar Descubra Onde é que está Precisando ser limpo De vez em quando A melhor coisa Que a gente pode fazer É parar tudo E tomar um banho Não é? Não é? Não tem dias Que o cansaço É tão grande Que o que você Mais queria Naquela hora Meu Deus Se eu pudesse Tomar um banho A igreja É sábia Quando nos coloca Os sacramentos Todos passam Pela dinâmica Da água Há sempre uma água Dentro do rito Sacramental No batismo Nós jogamos a criança Dentro da água Não é com piscina Com cloro não Viu? Pelo amor de Deus Que ele irrita os olhos É água pura Sem cloro Aqui Na missa mesmo Nós lavamos as mãos A água Lava tudo aquilo Que os deuses Do estômago Deixaram em nós Que deixaram em nós Deus lava Deus nos purifica Deus nos liberta Eu acredito nisso Nós podemos ser libertados Pela força das águas Nós podemos ser libertados Pela força deste Deus Que em Jesus Também derrama Sangue e água Para nos oferecer Disposição de ir adiante Esse é o momento De pedir que Jesus Venha libertar O nosso coração De toda desesperança Que o Senhor Venha abrir as portas Da alegria Que o Senhor Venha restaurar A nossa vida Tudo aquilo Que você sabe Que é escravidão Tudo aquilo Que aprisiona A sua esperança Todos os seus Descompromissos Com a vida Tenha coragem De apresentar hoje Diante do Senhor Não permita Que a desesperança Prevaleça Hoje é o dia Da alegria Não há alegria Superficial Que o mundo oferece Sorrisos temporários Se apagam Com muita facilidade Sorrisos Que são despedaçados Nos nossos rostos Depois que o tempo Passa Nós falamos Da alegria Definitiva Que o Senhor Quer colocar em nós A alegria Que nos coloca Na perspectiva do céu Que não nos deixa Desanimar Diante dos problemas Da vida O Senhor Me toca Neste momento E eu tenho certeza Que muitos de nós Aqui Precisamos ser libertados Desta preguiça Preguiça espiritual Amém Que nos impede De ir adiante Que nos amordaça Que nos impede De tomar a decisão Que trará A nossa libertação Jogue fora hoje Movido na força Do espírito Que nos conduz Renuncie Tudo aquilo Que na vida É pecado Tudo aquilo Que é peso Tudo aquilo Que gera Sua desesperança Tudo aquilo Que te impede De lutar